Foi o dia lancerou Foi o dia lancerou Eu vi a minha dúvida Eu gastei meu baixo Eu gastei meu baixo E aí, mamãe! E aí, mamãe! E aí, mamãe! Música E os papás eram tão fechados... E as vidas são de vez que a gente E as vidas são todos os buchos Amém. 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 Música Lê meu amado, ela ainda vai vir. Mamoale, 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 mamoale... Mamoale, 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 adieu. Amém. 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 Amém.